E Paulo, em Romanos 12, 2, vai chamar essa mudança de metamorfose. Eu acho fantástico esse raciocínio de Paulo. A palavra metamorfose é composta por dois termos. A palavra meta, o que é meta? Ir além daquilo que você está fazendo para alcançar o objetivo. Ir além de, palavra meta. E a palavra morfose significa forma, ir além da forma. Então Paulo está dizendo em Romanos 12 que nós não devemos nos moldar de acordo com o pensamento do mundo. De acordo com o pensamento dessa sociedade corrompida. Mas nós devemos transcender essa sociedade caída através do Evangelho. E ter uma renovação mental, uma transformação no nosso entendimento. Porque somente dessa maneira nós estaremos capacitados a comprovar a vontade de Deus. E como Paulo já tinha comprovado, ele certifica de que ela é boa, perfeita e agradável.